É muito atrevimento, viu? É muito atrevimento. Tem gente que quer de todo custo tirar o que é teu. Aquilo que Deus te deu é muito atrevimento, viu? E não mede esforços pra tomar frente, pra tentar meter a mão no que você conseguiu com tanto esforço, com tanta luta e com tanto sofrimento. Mas não te preocupa não, viu? Não te preocupa não, pode descansar o teu coração. Porque o Deus de Israel, ele pegará esta peleja. O Deus de Israel, ele pelejará por ti, viu? E tem vitória a qual ele vai te entregar. Nesta causa tu não terás que lutar. Eis que o Senhor dos Exércitos, ele pelejará por você. Tem gente que é muito atrevida, viu? É muito atrevida e tenta a todo custo tirar aquilo que você conseguiu com tanto esforço. E não mede esforço pra te causar dor, sofrimento. E às vezes acaba até causando um certo desconforto. Sabendo que não vão conseguir, mas pelo menos quer tornar o seu dia pior. Sabendo que nunca vai tomar aquilo que Deus te deu. Mas mesmo assim, se alegra com a sua tristeza, com o teu sofrimento. E pelo menos sofrer, eles sabem te fazer sofrer. Se tem uma coisa que você não suporta, é a injustiça. E você passa por muita injustiça. Isso abala o seu emocional de uma certa forma que às vezes você sente triste. E às vezes você sente também um pouco contristado. Pela certa situação, certas estratégias, digamos mais ou menos assim. De batalha a qual o inimigo usa para te afrigir. E ele sempre tem te afrigido. Ele sempre tem te afrigido desta forma. Ele já sabe o seu ponto fraco. Mas só que na tua fraqueza, você sempre tem fortalecido em Deus. Quer saber de uma? Olha para cá, escuta. O que é seu, é seu. Está guardado por Deus. Atrivido nenhum vai conseguir meter a mão naquilo que Deus te deu. Eles podem até gerar dor, sofrimento sobre a tua pessoa. Mas o que é teu, o inimigo não toma. Deus abençoe.